Fala galera do canal Paixão por Corrida Depois da vinheta Vou te contar como é que foi o treino de hoje E falar mais um pouquinho sobre o treino Olímpico Reverso Solta a vinheta 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. abaixo, ó, vou deixar a desamarrada aqui, vou mostrar para vocês, ó, desamarrei, amarrei, dei uma, vou dar mais uma folgadinha, pronto, aperto, se você tiver algum, coisa aqui, um pininho aqui, uma borracha, você pode colocar aqui uma borracha aqui, ou se não, pronto, o tênis não sai, tá vendo aí, o tênis não sai, fica, e é legal, cara, o teu pé, como eu tenho um pé, é, tronado, fica certinho, e aqui atrás, essas duas placas aqui, esse, esse negócio aqui, cara, ficou top da galáxia, se você ainda não me inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa o seu deslike, o seu comentário, falando aí, qual, do, falando um pouquinho do Olímpico Reverso, o que você está achando aí, olha, entre o Olímpico Reverso e o rastro, vai ser briga boa, mas depois eu te conto qual foi a minha preferência, até mais, e amanhã, tem 10 quilômetros correndo, estamos de 50 quilômetros com ele já, só correndo, é, se for, se for para mostrar andando, é, já passou de 1,70, porque eu vou para o centro e volto, mas o tênis, cara, está procurando um tênis para trabalhar, está procurando um tênis aí, porque está em cima do peso, está procurando um tênis aí para gastar na rodagem, está procurando um tênis para academia, Olímpico Reverso, até o próximo vídeo.